TEM FOTES C4M Estrada não é emo Não tem cabelinho Furmeza Nunca teve chapéia Praxista flotório Fictício Pra ser preso Não precisa de cabelinho Para conhecer viatagem Porra Vão tomar no cu Falsos places Vocês é um bando de viado Só estragam os tios Estrada não é rap Não adianta comparar Nossos sonhos sem censura Não adianta rotular Eu vou representar até o fim esse guitar E toda sexta-feira eu vou sair pra estrondar Nossos sonhos sem censura Você fala o que tu quer Mas falando é realidade Não pagando de mané Falando das histórias da loucura Únicas Com o álbum no meu sangue E na mente o Kama Sutra Nem tenta comparar É cada um pro seu lado Eu respeito o rap De quem faz o seu trabalho Essa porra é meu trabalho Mas eu faço De coração exagero No grave E também no palavrão Eu tenho compromisso Faço por compromisso Eu não sou omisso Isso tem a ver comigo Que é os rappers criticam Tanto nossa música Nosso estilo está crescendo E a levada é única Eles só falam mal E inventam um porém Fazer rima é fácil Mas eu quero ir além Invadir a TV Sendo o rumor Um na rádio Cantando estrondando Especial dos rios Superbass 100% nacional Qual é problema nisso? Foi um missifuck Que criou o estilo Pegamos a base gringa E fazemos a rima Eu falo de a minha vida As histórias vividas Estroda não é rap Nem adianta comparar Nosso estilo é diferente Nem adianta rotular Fazer gastação Bebeu o rios Que a noite inteira Ela gostou e apaixonou No meu som de primeira Estroda não é rap Nem adianta comparar Nosso estilo é diferente Nosso home é estrondar Fazer gastação Bebeu o rios Que a noite inteira Ela gostou e apaixonou No meu som de primeira Falo de amor porque Todo mundo ama Se a base é gringa Qual o problema Desencarno Representa o estilo Com muito compromisso Só estroda Acaba Acabou o paraíso Se você não gosta Então Nem tenta criticar Sua mina Eu sei que gosta E você tenta me imitar O estilo já tá morrendo Ou menos migrando pro rap Falando que estroda É morte Eu paro com o viço Moleque Estroda é tão morte Que eu não conheço E pode dar estroda Eu canso estroda Eu mesmo que minhas rimas E a sombra Eu sou inteligente E-mails É colação Do que vem A minha mãe Se tem problemas Eu falo Se você gosta Firmeza Cola comigo Se você não gosta Firmeza Pode ser o meu amigo Vocês nem me conhecem Me xingam Pelo Youtube No computador É fácil Então não se ilude Eu represento aqui E sempre vou botar a cara Se estrepar com o viço De rima Cinquenta toneladas Só estroda morrer Eu ressuscito ela Tô com ela Até o fim do paraíso Eu já zoo na terra Zoo nas lendas Exagero no grau E agora eu faço shows Tô invadindo a cidade Do cara que falou Que eu não ia ser nada Hoje perdi uma foto E eu só dei risada Estroda Estroda não é rap Não adianta comparar Nosso estilo é diferente Nosso rama é estrondar Fazer gasação Beber o uísca a noite inteira Ela gostou e apaixonou No meu som de primeira Estroda não é rap Não adianta comparar Nosso estilo é diferente Nosso rama é estrondar Fazer gasação Beber o uísca a noite inteira Ela gostou e apaixonou No meu som de primeira Estroda não é rap Não adianta comparar Nosso estilo é diferente Nosso rama é estrondar Fazer gasação Beber o uísca a noite inteira Ela gostou e apaixonou No meu som de primeira Estroda não é rap Tchau